Olá meninas, tudo bem? Estamos aqui com mais um Café com Estilo. Tchim, tchim, tchim! A nossa convidada de hoje é a Bia Mendes, gente. Então ela é consultora expert e também uma lojista, uma empresária no ramo de moda. E ela também veio compartilhar um pouco aí com vocês. Bia, muito obrigada pela sua presença. É meu, Ju. E aí pode se apresentar então para as meninas, contar um pouquinho da sua história. Oi meninas, então, como a Ju apresentou, eu me chamo Bia Mendes. Eu comecei a conhecer a Ju faz dois anos agora, vai fazer. Eu iniciei com o curso de online, de consultoria. E vou contar um pouquinho da minha trajetória até então. Como que eu cheguei até a Ju. Eu antes era analista financeira, trabalhei 15 anos como analista. Tudo bem na consultoria, né? Exatamente. Aí eu não estava cansada desse mundo de fábrica e resolvi mudar. E eu e minha mãe, nós compramos uma loja de roupas femininas. Então, em 2016, e a partir daí eu entrei no mundo da moda. Mas antes, um pouquinho antes, eu sei, minha mãe conta que quando eu era criança, eu sempre adorava montar looks em cima da cama. Eu ajudava ela, minhas primas, minhas tias e tudo mais. Então, eu sempre pedi a minha opinião. Ah, ficou legal, montando looks. Você já era personal desde criança, né? Eu não sabia. Só não sabia o nome da profissão, mas já era, né? A gente, nunca imaginei que isso poderia ser uma profissão mais tarde, né? Agora que sabemos. E a partir de uma loja, eu conheci a Dani Amorim, que gosta muito e fala muito bem de você. E eu falei, olha, vai te ajudar muito na loja se você vier um curso da Ju e tudo mais. Eu falei, então, vou lá. E aí que eu conheci a Ju, me apaixonei pelo mundo da consultoria. Amo, me ajuda muito. Porque a primeira ideia era me ajudar nas compras da loja. E também no atendimento aos clientes, porque fica um atendimento muito mais personalizado. Sim. Na montagem de looks e tudo mais. Porque elas querem um atendimento exclusivo, elas querem uma técnica, né? Um conhecimento. Não adianta você só falar, ai, que lindo, né? Isso aí, tipo, hoje em dia, eu acho assim, cada vez mais, né, Vi? Tipo, tá, as mulheres estão mais exigentes, elas querem esse conhecimento. Por mais que você ali na loja só ia passar a informação técnica do produto, Acho que no começo você não começou a prestar consultoria, você só queria pra você comprar. Exatamente. Eu iniciei pra me ajudar nas compras. E como que foi? Ah, mudou muito. Teu olhado, né? Ficou chata, né? Hoje eu vou, olha a peça, falei, não, isso aqui não fica bem pra esse tipo, não fica legal, vai aumentar, esse babado aqui não fica legal pra uma pessoa que usa 48. E assim o meu olhar ficou muito mais clínico pra comprar, me ajudou muito, muito mesmo. E no atendimento nem se fala. Você agregou valor ao teu atendimento. Com certeza. Você fazia a consultoria, por exemplo, você dava dica de montagem de looks dentro da loja. Isso. Eu, às vezes, né, muito personal de saia também. Eu tenho um evento e eu tenho uma saia, inclusive uma blusa, com sapato que eu vou, falei, Mas você cobrava, não, o fato dela comprar a tua loja só pra agregar valor. Foi alguma agrega valor, foi algo a mais na minha loja. E eu percebi que isso foi, eu fui fidelizando a clientela. Então me ajudou muito. E não só, assim, pra loja, mas muitas das minhas primeiras clientes veio na loja. E assim eu vou com a boca é a melhor propaganda. Tanto que hoje que eu tô conseguindo, começando com as redes sociais, divulgar meu trabalho, Porque até então eu não tinha tempo. Só com a loja e as consultoras. Você tem que fazer compra, tem que atender e ainda dar consultoria dentro da loja. Exatamente. A financeira da minha loja, eu que faço tudo. Então, assim, não dá. E aí, e o boca a boca é a melhor propaganda. Então, assim, elas mesmas foram divulgando e as clientes foram vindo. Então até hoje, agora que eu vou começar a divulgar. Não sei divulgar fora da loja. Muito legal. E você chegou a fazer análise de cores também. Também. Lá dentro da loja. Lá dentro da loja. Então você começou sem cobrar. Sem cobrar. Pra agregar valor. Agora quem quer dar continuidade ao trabalho. Aí eu... Daí tem um valor. Exatamente. Então primeiro ela mostrou o serviço e agora que ela tá, digamos, nesse um ano e meio, Que você vai agora começar a colher os frutos. Exatamente. Eu digo que foi um ano. Um ano deu. Foi um ano plantando e aí esse meio ano eu já comecei a colher. Então, realmente foi um divisor de águas você aplicar essas técnicas. E foi. E como foi. Eu acho que assim, você seguindo as técnicas certinho, ouvindo o que a Ju fala, que é o principal, né? A gente tem que seguir, ouvir muito o que ela fala. Ajuda muito. A Luana aplicar. E apaixonante. Ela já é expert. Ela já é expert. Ela já é expert. Ela já tá... Chart. E apaixonante. E apaixonante. E tanto que hoje eu tô pensando seriamente em abandonar a loja. Você viu que ela me contou isso agora, gente? Daí, passou um filme na minha cabeça. Porque também faz parte da minha história. Eu entrei no ano da consultoria também. Como a loja e tal. E depois chegou no momento que eu tive que desistir da loja e seguir. Eu sei que várias aí, às vezes, tem essa insegurança. Porque, às vezes, não tem tanto serviço na área da consultoria e tem que escolher. Ou a consultoria ou a loja. E aí, agora, ela tá tendo que tomar essa decisão que ela chegou num ponto que ela não tá dando mais conta da loja. Exatamente. E aí, a consultoria é apaixonante. E uma coisa ajuda a outra também. Porque eu conheci muito de tecidos. Muito com a loja. Tanto que eu já marquei uma entrevista com um fornecedor. Um grande fornecedor meu. Em janeiro, pra conhecer toda a parte têxtil. Também da fábrica. Que a única fábrica que eu não conheço, por incrível que pareça, é da moda. Então, eu vou lá pra ver tudo como que realmente entra linha de produção. O parque bordado. A textura. E tudo mais. Que legal. Tá aí a fundo mesmo. Viu, gente? Gostei. Ela já vai, agora, começar uma nova etapa, então, da vida dela. Que legal, B. Nossa, vai ser só sucesso. Anos 2019, promete. Promete. Com certeza. Com certeza e por cento. Que legal. E se você tivesse que deixar uma mensagem pras meninas? O que você poderia falar? Algumas que estão começando, outras que têm loja também. O que você poderia deixar de mensagem? Eu falaria assim. Aproveitem todo esse conhecimento que vocês estão tendo agora no início. Apliquem suas lojas, pra quem tem loja. Que realmente ajuda muito. E aproveitem esse momento pra adquirir mais experiência. E pra quem não é lojista, né? Pra seguir passo a passo da Ju. O início não é fácil. A gente precisa estar se sentindo confiante, né? Realmente estar sentindo que... Tá conseguindo passar segurança pra cliente. Você tá no caminho certo. Mas não desistam. Siga um passo a passo. A Ju é maravilhosa. Não é porque do lado dela, mas eu sou fã. Super fã. Super fã. Já queimprecente dela aqui hoje. Super fã. E eu acho que realmente é seguir. Ouvir o que ela fala. E esse caminho eu acho que é só sucesso. Pra quem gosta, realmente. Siga em frente. A gente estuda muito. Deixa eu ter que estudar muito. Todo dia. É verdade. Isso é... E siga em frente. Que é muito bom. Legal. Nossa, que legal, gente. Foi bem legal. Ó, foi bem legal você compartilhar todo esse conhecimento. Tua história, né? A gente resumiu aqui nos poucos minutos que a gente tem. Mas espero que tenha agregado aí na vida de vocês. Porque querendo ou não, ela saiu da loja dela. Veio aqui, abriu o coração e compartilhou, né? A gente sabe que às vezes não é fácil. A gente tá aqui atrás das câmeras. Então, Bia, eu te agradeço de coração por compartilhar aí com as meninas, né? E aí nós vamos ver nosso brinde final, então. Então, ó. Tchim, tchim. Tchim. Obrigada, tá? Tchim de coração. Obrigada. Meninas, esse foi mais um Café com Estilo. Espero que vocês tenham gostado. Beijão. E até a próxima.